Lorena ficou longe dos exercícios físicos no mês de julho. Em agosto, voltou com força total. No período de férias a gente acaba comendo muita besteira, a quantidade de proteína, ninguém sabe o que está comendo, acaba exagerando nas besteiras e comendo menos do que é saudável, que a gente come todo dia. No primeiro dia a gente já começa a se sentir melhor, porque a volta da rotina, você se sente bem de novo, já sabe que já está no começo, já voltando bem. Uma viagem ou uma rotina diferente durante as férias podem interromper a regularidade das atividades físicas. A depender do tempo de descanso, o corpo pode se acostumar a esse novo ritmo e ficar, digamos, mais preguiçoso, com perda de condicionamento cardiovascular e também de força muscular. Desse retorno de correr atrás do balde após uma ingestão muito alta de calorias, bebida, você fica retido e tem que entender que é com calma. Se é uma pessoa que já treina, ela vai voltar de boa, com cargas moderadas. Se for uma pessoa destreinada, ela precisa de um profissional capacitado para essa adaptação. Não adianta você querer correr e não ter uma qualidade nos seus resultados. Com calma, volta o mais rápido possível para uma alimentação mais equilibrada e para os seus treinos com constância, com consciência. E vai dando tudo certo, sem muita pressa. Além disso, agosto já está bem quente. É necessário tomar cuidados com essas altas temperaturas. Duas dicas de cuidados, por exemplo, são a ingestão de muita água e utilizar roupas leves durante todos os treinos. Se você gosta de fazer caminhada, procurar horários que o sol esteja mais agradável, bem cedinho ou à tardinha, andar com a sua garrafinha, ingerir entre dois a três litros de água. É outra coisa que o pessoal não dá muita atenção, que é muito importante na questão do emagrecimento, na saciedade. É estar bem hidratado. Você fica com a pele melhor, a pele fininha, menos retenção, que nem tudo é percentual de gordura. É só ingestão de muita comida com sal, álcool e pouca hidratação. Você fazendo essas diquinhas que eu dei, não tem erro. A dica, então, é recomeçar com calma até voltar à intensidade de antes da pausa. Lorena, pelo visto, já se adaptou muito bem. Estamos sentindo muito bem já. E aqui é muito bom para malhar também, porque você fica à vontade. O negócio é não parar. Sim, com certeza. Beleza.